Ciclistas querem mais sinalização dentro e fora do perímetro urbano de Juiz de Fora. O pedido foi feito durante reunião entre representantes da Comissão de Urbanismo, Transporte, Trânsito, Meio Ambiente e Acessibilidade da Câmara Municipal, Prefeitura e Entidades. O encontro aconteceu na sexta, dia 11. O ciclista é uma preocupação constante da Câmara, né? Boa parte do ciclista é invisível aos nossos olhos, é aquele que se você não dá conta de que ele está passando ali, é o entregador de uma mercadoria, é o lazer, é o esportista. Então nós temos sempre o olhar sobre esse tema. A gente sabe que está aumentando os acidentes na cidade, então a gente conversando, tentando arrumar as melhorias que precisa, é muito importante esse diálogo. Em pouco tempo, a gente pode falar entre 2021 e 2022, três acidentes fatais que aconteceram. Algo que tem nos preocupado bastante é com relação às faixas aqui na cidade, com relação à pintura e sinalização das ciclorotas, que no passado sinalizaram bastante, evitou acidentes, eu não tenho dúvida nesse sentido, e agora há aí um conflito, né, de que há uma resolução com relação a 40 km por hora, não pode, acima de 40 km por hora, não pode ter ali uma ciclorota. A gente está aí nessa dúvida, nesse sentido, já visto que Juiz de Fora tem um plano de mobilidade urbana destinado ao ciclismo, onde fez ali a previsão dessas ciclorotas. A reunião partiu de um pedido da União dos Ciclistas de Juiz de Fora e Região e da Associação Juiz Forana de Ciclismo. A cobrança é nesse sentido, se você tem uma legislação, se você tem uma demanda, é o que eu disse na reunião, o ciclismo gera emprego, gera esporte, gera saúde, gera renda para o município e ele tem que ser visto pelo peso que ele dá no município hoje. A implantação de uma área de proteção ao ciclismo de competição está entre as solicitações das organizações de ciclistas. É uma área destinada, e sempre num dia da semana ou dois dias, uma data determinada da semana e um horário determinado da semana para onde tem uma intervenção da via, daquela via pública e que não se passa carro, moto, nenhum veículo automotor e fica destinada ao treinamento de ciclistas. E tudo que estiver ao alcance dentro da organização do DENIT, sem sombra de dúvida, vai ser feito. Na rodovia em construção, a BR-440 e na BR-267, no trecho que não está municipalizado. Na parte de ciclismo, a gente vem apoiando os eventos da cidade, assim como teve o troféu Mário Coruso, a implantação de placas. Então, além de a gente não estar diretamente envolvido com isso, a concessionária vem participando efetivamente aí nessas campanhas de educação. Tivemos alguns acidentes ultimamente, né? E a gente vem aí fundamentar, ajudar o município. Representantes da Prefeitura destacaram o Pedala JF. Lançado há um ano e meio, o projeto prevê ações de fomento ao ciclismo, envolvendo principalmente as secretarias de mobilidade urbana e esporte e lazer. Essa parceria já foi estabelecida no momento que lançamos o projeto Pedala JF. Lembrando também que além da parceria do executivo, digamos assim, dessas duas secretarias, envolve outras secretarias, claro, e as associações. A secretaria, ela está voltada a tentar ajudar o ciclista dentro do que a lei permite e dentro dos lugares onde é de competência do município. Mesmo nos lugares onde não é competência do município, o que a gente viu aqui da reunião de hoje, que nós vamos tentar conversar com os diversos órgãos da União Federal, Estadual e Municipal, para a gente poder entrar no acordo e poder ajudar o ciclista a ter mais segurança na hora de pedalar. O plano de mobilidade urbana está em vigência. Ele é validado por lei municipal. A concreto mesmo, que nós temos um projeto de uma ciclovia na beira do Rio Paraibuna, que vai do viaduto Augusto Franco até a ponte de Santa Terezinha, e da ponte de Santa Terezinha até o viaduto Ramires, ali próximo da BD. Outra reunião está agendada para 23 de novembro, para dar reencaminhamento ao que foi acordado neste encontro. O que a gente vai ter uma campanha quanto à segurança dos ciclistas na BR-040, nós vamos ter um encaminhamento junto ao DENIT e ao Executivo, para que a gente possa utilizar a BR-440 como uma APCC, um encaminhamento para que a gente tenha informações do Executivo e da MRS, quanto à construção e execução da ciclovia junto às margens do Paraibuna e à aplicação de 20% dos recursos arrecadados em multas na área de ciclismo.